Três itens formam a pauta da segunda sessão ordinária do ano da Câmara Municipal de Arassatuba, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a partir das 7 horas da noite. O vereador Gilberto Batata Mantovani assina uma das propostas, permitindo aos idosos, pessoas com deficiência, obesos e gestantes, entrarem nos ônibus coletivos pela porta traseira. Outro projeto autoriza a Prefeitura a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1,5 milhão para o cumprimento de convênio com a Santa Casa de Arassatuba. Completa a pauta, uma moção de apoio assinada pelo vereador Doutor Alceu ao projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, que obriga a participação dos advogados nas audiências de conciliação do SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Lembrando que as sessões da Câmara são abertas ao público e transmitidas ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema Net Digital, também pela TV Noroeste, no canal 19.1 em sinal aberto, e ainda pelas redes sociais YouTube e Facebook. Os links para acesso estão no site www.camararacatuba.com.br. Suzy Faria para o Boletim da Câmara.